Vamos falar dos 10 pontos mais importantes para que a gente olhe se você é um plant-based simpatizante ou se você quer ser. O primeiro ponto, já vamos pegar na tecla, é você tomar cuidado com a inflamação. E o que é a inflamação? É você tomar cuidado, a gente já falou aqui, com as lectinas. O que são as lectinas? São proteínas que se ligam a carboidratos e essas proteínas são muito ricas, têm bastante quantidade nos grãos. Para que serve a lectina? Para proteger o grão, contra pragas, contra insetos, para eles sobreviverem, contra alteração do clima, etc. Então essas proteínas elas estabilizam o grão. E o que elas podem fazer para você? Tem muitas pessoas que são sensíveis às lectinas. Nós falamos já, resenha do livro Paradoxo das Plantas, do Steven Gounder, que a gente inclusive fez um dupla cast com ele, que as lectinas elas podem te inflamar e elas estão em todos os lugares. Muitos alimentos têm lectinas, alguns têm mais, outros têm menos. Essas lectinas elas são proteínas que elas se ligam a carboidratos e elas podem ser altamente inflamatórias na sua barreira intestinal. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras pessoas são menos sensíveis. O que tem lectina, Dr.? Grão de bico, lentilha, quenoa, feijão. Todas essas comidas são comidas que, se você imaginar, um grão que vem da agricultura, e a gente está aí nessa agricultura industrial há pouco tempo, a agricultura já existe há mais ou menos 10 mil anos, de 10 a 6 mil anos atrás. Mas a agricultura industrial, e mudou bastante, porque a gente começou a usar os GMOs, geneticamente modificados, começamos a usar os Round Ups, que são os fertilizantes e os venenos para matar as pragas. Então nós começamos a usar substâncias químicas nas plantas. Então isso é muito recente. A agricultura industrial é muito recente. E essa agricultura industrial trouxe muitas mudanças para o solo, porque o tempo todo a gente está tentando aí modificar a forma de cultivar esses grãos para sempre acelerar, então a terra já não recupera mais. Antes a gente tinha que fazer tudo na mão, agora o trator passa, já joga semente, já ara a terra, e aí a gente aumentou o número de ciclos. Conforme a gente aumentou o número de ciclos, aumentou também a capacidade da planta nascer, morrer, nascer, morrer, nascer de novo, morrer de novo. E cada vez mais, por exemplo, os GMOs geneticamente modificados, eles são geneticamente modificados para aguentar mais Round Ups, que é justamente para que a gente jogue mais veneno naquela plantação, morre todas as ervas da aninha, a praga, etc., mas a semente fica inteira. Então a semente é modificada geneticamente para aguentar mais Round Up, e aí o que acontece? Que a gente tem ali não só mais veneno, como a gente tem também uma planta completamente modificada, muito mais forte para sobreviver por tudo isso. Essa planta muito mais forte para sobreviver por todos esses ciclos, essas provocações, geneticamente modificada para isso, ela também é geneticamente mais forte. Isso significa que ela é mais forte para a sua digestão, isso significa que ela é mais difícil de ser digerida. Por isso que geralmente existem formas de fazer esses alimentos. Então os grãos você deixa ele ali banhado aí pelo menos de 24, 48 horas, troca umas três vezes por dia a água, é o ideal, que você vai tirando as lectinas, tirando os agrotóxicos. O feijão você cozinha numa panela de pressão para ele ficar bem molinho. O arroz japonês geralmente faz uma panela, um arroz japonês que ele é um pouco mais refinado, tiram-se as lectinas do arroz. A panela do arroz japonês que fica lá um tempão, esse banho aí do arroz, vai tirando as lectinas do arroz. Então muito importante para você, que é plant-based simpatizante, olhar para a inflamação. Quão inflamado você está ou quão inflamado você é? É inflamado, meu amigo? Toma cuidado com os grãos. O que é? Como é que eu sei se eu sou inflamado? Você incha muito de manhã? Você tem dores articulares? Você acorda com uma olheira gigantesca? Você por acaso percebe que você tem uma dermatite? Você é uma pessoa que tem uma doença autoimune? Tem tiroidite? Você tem lúpus? Essas pessoas são inflamadas. Você tem intestino irritável? Você tem Crohn? Você tem doença celíaca? Essas pessoas são inflamadas. A doença celíaca é uma espécie também de não aceitação de uma das lectinas. Na doença celíaca, a gente não vai entrar na doença celíaca, mas na doença celíaca nós temos alterações autoimunes que não suportam a proteína do trigo, que é o glúten. No glúten nós temos algumas lectinas. Nós temos gluteonina. Nós temos as gliadinas. Então é muito importante você, antes de mudar completamente, radicalmente a sua alimentação, lembrando que quando você está numa trupe onde todo mundo é plant-based, parece que o normal é ser plant-based e o bizarro não é ser plant-based. Mas se você olhar para trás, para a nossa história, nós estamos mudando isso agora. Mais uma vez, isso é nobre, bacana. Vamos cuidar dos animais. Sou totalmente a favor. Porém, a gente está mudando uma regra. A gente precisa se preparar, se adaptar para essa regra. Será que o teu corpo está adaptado para isso? Então essa aqui é a provocação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma